Música Fala pessoal, Leo aqui, no vídeo de hoje a gente vai ver meme, cara Vamos ver meme, vamos parar de falar um pouquinho de notícias Vamos ver um pouquinho de meme, vamos reagir a memes, Otaku reage Antes da gente ver os memes, cara, mais bizonhos e bizarros Por favor, eu estou ao vivo agora, neste exato momento Lá na StreamCraft, pessoal, então entra lá Eu já falei, eu preciso muito do suporte de vocês nas lives, cara, é muito importante Beleza? Realmente, de coração Então, o link está aqui na descrição Tem um código também para você pegar moedinhas para ficar ostentando lá no chat, beleza? Assim que acabar esse vídeo, corre lá para a live, que é nóis, beleza? O link é aqui na descrição e também está fixado nos comentários Estou ao vivo, vá lá me ver e me segue também lá, beleza? É muito importante, vai ajudar muito o canal se a gente conseguir essa parceria com a StreamCraft, beleza? Segue lá, não esquece Beleza, vamos deixar esse meme aqui para depois, né? Não é muito legal esses memes que mexem com o toba alheio Tentei cortar meu braço fora Experimento Boa, excelente Eis que você dá um tapa na mosca e ela não morre Eu achei que você fosse mais forte Ai, que bosta Masturbação é um pecado grave e vocês não devem fazer isso Recado do Sonic para você, poheteiro, beleza? Recado dado aí, ó Espero que você ouça o nosso ouriço Pare com esta merda agora, é um pecado Parem, cara Para, fecha essa aba aí, cara Fecha, na moral Escuta o Sonic, mano Você é fraco, Haddad Lhe falta ódio Coincidência? Acho que não, hein? Quantos anos tem Felipe Neto? Quantos anos durou o lixo? Mil anos Se você não controlar a sua mente, alguém vai Pois é, otakus Estejam preparados Finalmente liberaram as lolis Espera, que? Marco Você tá bem, mano? Olha a cara dele De psicop... Marco Pelo amor de Deus Mano, essa cara do Tom é maravilhosa Dá pra usar tipo qualquer coisa, tá ligado? X1 no pebolim Com o mendigo da esquina Falendo bolsa família dele Como é mendigo tem bolsa família? Que? Minota senpai Eu não saio daqui Enquanto você não me ok? 2009, 2019 2009, 2019 Quando sua mãe mexe no seu computador E ela pergunta Por que você tem 95 GB de trabalho escolar? Aham Eu sei O trabalho escolar Muito educativo Educação zegizual Já se vou Mano, o que que é isso? Que tá aparecendo na minha tela do computador O que é isso? Alemão Cristiano Austríaco Um líder Pintor Otaku Eva senpai Please Notice me Que carinha é essa, mano? Homem-Aranha do Capão Redondo Boa Boa Meu sonho Eu casaria fácil Titãs Todos falam mal do visual da Estelar Mas esquece Mas esquecem que a série toda é ruim Boa Lúcido Lúcido Quem em sã consciência Coloca purê de batata no cachorro quente? Realmente, galera É sério isso? Purê de batata No cachorro quente? Por que a humanidade? Por que, mano? Ah, cara Que maravilhoso O que que tá acontecendo aqui, mano? Conflito de gangue de periquitos Um bilhão de visualizações Falar em briga Vocês já viram briga de anões? Não viram? Tão zoando comigo, né? Ah, não Olha aí Dá uma olhada aí Comprei Resident Evil 2 Remake Errado Games Edu What the fuck Leon fu... Eita, porra Tem um Naruto do lado What the fuck É o Naruto Mecha? Caralho Ih, o Naruto caiu, velho O Naruto, o Leon Mas o Leon é policial O que que tá... Não pode Caralho Ele forte pra caralho O Naruto só cai da moto, velho É porque naquela época Não tinha moto, né? Mentira Que o Leon vai bater no Sasuke No Naruto E no Pain Mano, o que que tá acontecendo? Olha o Goku bola no 1, mano Toma Mano do céu What the hell is going on? Levou Eita Foi a galera I'm hurrying, I'm hurrying Ele pegou Ele tá pegando a GTX Ah, tá São bombas Cara, que mod maravilhoso, velho Maravilhoso O cara ficou no... Força... Força tática, mano Mano, que genial, velho Tá com a GTX GTA É um trocaralho Mano, o Leon é muito badass Na moral Oi, meu amor Eu amo você, viu? Também te amo, vida Não ligue se eu ficar com outros meninos Meu coração é só seu Te amo, amor Juntos até o fim Quem é meu corninho? Sou... Eu Donos de gatos estão mais propensos a gostar de ser... Violento Dizes tudo Tô até agora tentando entender como isso aqui virou isso aqui Personagem que tem irmãos que fodem tudo Goku Thor Eduardo Bolsonaro Quer servir? Sim Beleza, tá dispensado Quer servir? Não Foda-se, vai servir, bem-vindo Adaptação da Marvel Lacração da DC Depois de 34 anos, o Brasil amanheceu com um general na presidência da república Parabéns aos envolvidos Obrigado a você ver Tinha gente que queria eleger um presidiário Hum... GTA San Andres Gigaton Games Eu entendi, eu entendi Gato, nosso romance é que nem Boku no Hero Uma bosta? Vou te bloquear, sua piranha Não fala mal do Boku no Hero pra mim, não Ah, mano Parece ser muito verdade Na moral Por que você é corno? Ela é diferente, mano Você que é corno Homem sem chifre é um homem indefeso Homem sem chifre é um homem indefeso Eu vou usar isso pra vida Na moral, mano Vai se fuder Eu vou usar isso Nossa, vou botar isso Vai ser meu slogan Vou até postar isso agora no Twitter, mano Na moral, não é possível Mas Batei uma dúvida aqui Vocês tomam banho de frente pro chuveiro ou de costas pro chuveiro? Comentem aqui embaixo, pessoal Eu não sei De frente, né? Caralho, que gato lindo, mano Ah, isso é fake É fake, é fake É arte É 3D, não é possível Caralho, que gato foda, mano Aí você namora a Vitória E o pastor fala na igreja Que a Vitória é do povo Olha o chifre do capeta aqui Maravilhoso Brochar? Sim, e com orgulho Se os próprios hardware da Apple Tem suas falhas Por que? Eu, uma máquina do prazer Não posso ter limitações Com boa desculpa Não existe pecado mais vergonhoso Do que enganar alguém Que acreditou sempre em você Cara, essa imagem É muito triste Naquele caso do... Desculpa quebrar o clima do vídeo, galera Mas aquele caso que teve lá Do cachorro do Carrefour Eu expliquei toda a treta naquele vídeo E coloquei também vídeos Onde as pessoas simplesmente Abandonam os animais Os cachorros E os cachorros, cara Eles correm atrás do carro Incansavelmente As pessoas levam o cachorro Pra bem longe Abrem a porta do carro Deixam o cachorro pra fora E aceleram E as pessoas que estão atrás Sempre acabam filmando, cara Pois é É muito triste, cara Sinceramente, cara É uma parada que deixa... É revoltante, tá ligado? É foda, cara Mas esse tipo de coisa acontece, cara Acontece real, tá ligado? É foda Honda Ralsei será a Sonya Blade No novo jogo de Mortal Kombat E aí, galera O que vocês acharam? Idol japonesa Anima o público Cuspindo neles Cuspindo nos fãs Tá certo O Justin Bieber fazia muito isso Com as fãs dele Tava lá em cima do hotel Dava uma cusparada pra baixo E as fãs ficavam loucas Acontece Ponte com depressão a 300 metros Tá difícil pra todo mundo Que errado Não queiram saber O que tem mais abaixo Olá, jovem Tô vendo a sua cara de... Muito... Cê tá muito confuso com esta... Eu tô com um Xbox No meu ombro E uma camisa do Playstation 4 Nossa Mas... De quem mesmo que esse cara gosta? Do Xbox ou do Playstation? Quem é fanboy aqui? Hã? Chama de fanboy agora, otário Vocês aí, suas bichas Ficam brigando por causa de videogame, velho Os dois É bom Os dois Os dois tem suas falhas E tem seus bons Mas os dois É console E faz a mesma merda Vocês ficam aí com essa Com essa pirracinha O Xbox One tem gráficos melhores O Playstation 4 tem gráficos melhores É a mesma merda, velho Mesma Fucking Merda Então para de brigar O saco Tudo que se joga É bom Tá ligado? Tudo Agora pare com essas fanboyagens de merda Por quê? Caralho Os três São Master Race Playstation 4 Xbox One E PC Ok? Os três São bons Então parem Com esta viadagem De Console Wars Porque estou Se saco cheio Disto Ok? Fuck E é com essa mensagem maravilhosa Do Felipe Gringol Abominando o fanboyismo E console war Que a gente encerra o nosso vídeo de hoje Maravilhoso Felipe Gringol é maravilhoso Então mano Não esquece Eu tô ao vivo agora Na Streamcraft O link tá aqui na descrição E fixado nos comentários Verifica sua inscrição Aqui no canal Leotaku Mano Amanhã tem vídeo novo De novo Beleza? É sem Aqui Nós tamo a todo vapor Moleque É nóis Um grande abraço a todos E até A próxima